Fiz a paz o Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração, com a certeza que o Senhor é aquele que fala conosco nesta hora. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo neste exato momento. Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você. Link do canal YouTube Natália Alianza está fixo aqui no vídeo. Vai lá, se inscreva, participa. Tenho certeza que vai ser um canal de bênção para a tua vida, tá bom? Se você já é inscrito, convida mais um para que juntos possamos dar glórias a Deus. Queridos, dia 29 de junho de 2019, nosso encontro acontece em Fortaleza. Temos um encontro marcado, será o meu aniversário e teremos um culto lindo de ação de graças ao Senhor aqui neste lugar, tá bom? Você é o nosso convidado, forma a tua caravana, chama todo mundo, entrada gratuita e eu já estou te esperando. Dia 18 de maio estaremos em Milão, na Itália, para um encontro lindo ali naquele lugar. E você não pode ficar de fora. Se você nos acompanha de fora do Brasil ou conhece alguém que mora ali na Europa, avisa que vai ter festa, tá certo? E o dono da festa é Jesus e com certeza vai ser uma festa linda para ele. Glórias a Deus, queridos. Eu quero neste momento trazer uma palavra da parte de Deus para mim, para a tua vida. Que nesta hora estava aí pedindo para que Deus falasse contigo, na verdade. Deus é aquele que fala com você neste exato momento. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo de número 1. Deuteronômio 20, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior, e povo maior em número do que tu, deles não temerás. Pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aqui o interessante é que o Senhor estava falando ao seu povo e estava dizendo assim. Quando você sair do teu lugar para ir à peleja, para ir para o campo de batalha, para ir para a guerra, e você contemplar o inimigo em número maior do que você, não tenha temor dele. Não se amedronte, não se atemorize por causa disso. Olha só o que papai ele fala para mim e para a tua vida. Há momentos que a gente entra em campo de batalha, que a gente vê um número muito maior do que o que nós temos, não é verdade? A gente vê as ferramentas, a gente vê o preparo, a gente vê tudo melhor lá do outro lado. A gente diz, eu vou perecer porque o inimigo está vindo em número maior. Eu vou perecer porque o inimigo está tendo mais ferramentas do que eu. Eu vou perecer porque o inimigo está em vantagem. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, que olha aqui, se você tem a presença de Deus aí neste lugar, se Deus é contigo neste lugar, não importa quem está fazendo guerra do outro lado, a vitória já é tua em nome de Jesus. A vitória já é sua em nome do Senhor Jesus. Lembra de Gideão? A palavra do Senhor vai nos dizer que ele só tinha trezentos. É. E o inimigo que lhe fazia guerra parecia como gafanhotos acampados no vale. Sabe quando você olha de longe uma multidão que parece tão grande, mas tão grande, tão grande, que parece gafanhotos, que parece pequenos, incertos, de tão grande, quando você olha de longe, você vê aquela multidão tão extensa, é, tão abrangente no lugar, que você olha e vê aquilo como se fosse gafanhoso. Pois é, exatamente essa visão de Gideão. Mas Deus, ele coloca trezentos homens para guerrear com Gideão ali naquele lugar. Sabe pra quê? Deus estava mostrando que o que daria vitória não era a força do braço. O que daria vitória não era a quantidade de pessoas que estavam naquela batalha. O que daria vitória não era os recursos ou as ferramentas usadas. O que daria vitória era a presença de Deus. Você tá entendendo? Quem já tá entendendo, declara aí, já tô entendendo a palavra de Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. O que vai garantir vitória aí nessa batalha que você tá enfrentando, nessa guerra que você tá vivendo. Olha aqui, não é a quantidade de pessoas que lhe apoiam. Não. Talvez você tá dizendo assim, mas missionária, é pouco que está comigo. Mais é o que está com o inimigo. Mais é o que está do outro lado. O exército de lá é maior. O apoio de lá é maior. As coisas lá são maiores. Pra cá não tá dando certo. Papai manda falar pra você nesta hora. Ei, o que garante a vitória aí não é a quantidade de apoiadores que você tem. O que garante a vitória aí neste lugar. Olha aqui, é o quanto da presença de Deus que você carrega. Você tá entendendo? Posso até ser que ninguém te apoie. Posso até ser que ninguém te ajude. Posso até ser que ninguém faça nada por você aí neste lugar. Mas aí o teu Deus, ele se levanta. Aí ele vai lá, toca em corações. É. Olha que incomoda autoridades. Move gente grande. E as pessoas começam a fazer as coisas pra você e você não sabe por quê. É porque Deus quer. Você tá entendendo? É porque você tem presença de Deus aí neste lugar. Então não te preocupa com a quantidade de pessoas que estão ao teu redor. Não te preocupa com a quantidade de pessoas que te apoiam ou te ajudam aí neste lugar. Não te preocupa não. Eu sei que sempre vai ser pouca gente mesmo. Você sempre vai ter pouca gente pra chamar de amigo. Você sempre vai ter pouca gente pra te estender a mão. Você sempre vai ter poucas pessoas pra se importarem com você. Ei, o que você tem que se preocupar não é em acumular pessoas pra te ajudar no campo de batalha. O que você tem que se preocupar é em acumular a presença de Deus dentro da tua história. Porque a presença de Deus é o que basta pra você sair daí vitorioso, vitoriosa pra glória do nome do Senhor. Se você crer, vai confirmando aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, Senhor. O que nos garante vitória não é o quanto de pessoas nós temos nos apoiando. Mas é o quanto de Deus nós temos na nossa vida. Aí, olha aqui, se você tem a presença do Senhor, se você tem a presença de Deus, você pode estar no meio de uma batalha que ninguém te ajuda, que ninguém te apoia. Que pelo contrário, até mesmo o exército do inimigo ainda é maior do que o que você tem contigo. Aí você olha e você diz assim, mas eu não temerei. Eu não temerei porque eu tenho a presença do meu Deus. Eu tenho a presença do Senhor. E sabe o que eu acho lindo? A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que o Senhor continuou falando pro seu povo. E dizendo, quando saíres a peleja contra teus inimigos. E vires os cavalos, os carros, e o povo maior em número do que tu. Quando você contemplar tudo isso, não terás temor diante dele. Você tá entendendo? Não se amedrontará. Não ficará com medo. Deixa eu te falar uma coisa. Por vezes o inferno, ele quer te atingir exatamente no medo. No medo. É, ele quer te paralisar no medo. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você se amedrontar, você não vai dar um passo. Ele sabe que se você tiver medo, você não vai prosseguir. Ele sabe que se você tiver com teu coração amedrontado, você não vai fazer. É isso que ele quer fazer. Ele quer fazer pressão sobre você e lhe trazer medo. E eu quero, neste momento, trazer algo de Deus pra tua vida. Se é pra você, declara e é pra mim esta palavra. Se tem uma coisa que você não vai ter aí neste campo de batalha, é medo. Porque Deus não te entregou o espírito de covardia. Deus te entregou o espírito de ousadia, de intrepidez. É, possa até ser que você não tenha os recursos suficientes, mas você não vai ter medo de ir pra esse campo de batalha. Você pode até não ter apoiadores suficientes, mas você não vai ter medo de ir pra esta guerra. Você pode até não ter dinheiro suficiente, mas você não vai ter medo de investir. Sabe por quê? Porque você tem a presença de Deus. E o que necessitar, quem vai acrescentar é o Senhor. O inferno quer botar medo no teu coração. É. O inferno quer te amedrontar diante desta peleja. Pra ver se você fica onde você está e não lhe faz guerra. Mas Deus tá dizendo pra você, se levanta com o que você tem na mão. Faça o que você pode fazer. Usa o que você tem. Porque o mais que vai acrescentar na tua vida é Deus. Está entendendo o que papai tá falando pra você? Está entendendo o que Deus está falando pra ti nesse exato momento? Quem vai acrescentar aí é o Senhor. Não tenha medo, não. Ah, não, missionária, mas eu não sei como que eu vou concluir esse projeto se eu não tenho recurso financeiro suficiente. Ah, mas eu não sei como que eu vou sustentar a minha casa se as portas estão fechadas. Ah, mas eu não sei como que eu vou realizar esse sonho se eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não sei como que eu vou vencer nessa área se todas as coisas me parecem contrárias. Deixa eu falar uma coisa. Você tem a presença de Deus queridos? Olha aqui. Se você tem a presença de Deus, não tenha medo. Sabe por quê? Porque se você precisar de dinheiro, Deus acrescenta. Ele é dom do ouro e da prata. Se você for ferido, Ele te sara porque Ele é médico dos médicos. Olha aqui. Se você for afrontado, for apontado, apedrejado, não te preocupa. Sabe por quê? Porque Ele é o advogado fiel. Papai está dizendo para você que nesta caminhada você já tem tudo o que você precisa, a presença dEle. Então não importa o quanto o inimigo investiu contra a tua vida. Não importa o quanto o inferno está tentando contra você. Não importa, Deus está dizendo, a presença dEle é contigo. A presença dEle é neste lugar. E olha aqui, não tenha medo porque você vai chegar mais longe do que as tuas próprias condições te permitiriam. Você está entendendo? Você não vai ter recurso suficiente, humanamente falando, para você chegar lá. Mas Deus vai te fazer entrar por aquela porta. Você não... Ó, talvez não tenha apoiadores, talvez não tenham pessoas que te ajudem, talvez não tenham pessoas que te apadrim. Para você ir realizar aquele sonho. Olha aqui, mas você tem Deus e Deus vai abrindo as portas para você. Vai tocando no coração de quem Ele quer. Vai, ó, vai enviando o que precisa ser enviado. E daqui a pouquinho você está chegando lá e vai ter gente olhando e dizendo assim, como que chegou aqui? Não tinha recurso suficiente. Não tinha gente o suficiente. Não tinha ferramentas o suficiente. O que que está fazendo aqui? Você vai abrir a boca e vai dizer, a questão não é o que eu tinha na minha vida, mas quem eu tinha. E eu tinha Deus e eu tenho Deus. E é por causa da presença dEle. Não acumulei ferramentas, não acumulei estratégias, não acumulei... Não acumulei pessoas. Eu acumulei a presença de Deus e o meu Deus acrescentou o que precisava. E também tirou o que necessitava ser tirado. É o teu Deus que vai fazer todas as coisas. Papai fala para você nesta hora, não temas. Apenas não temas, não te amedronta, não baixa a tua cabeça. Você está entendendo? Não baixa a tua cabeça diante da investida. Pode até parecer que o exército tem uma quantidade... O exército inimigo está em uma quantidade maior. Até parece que ele está em vantagem, mas não está. A partir do momento que Deus entrou no teu barco, a partir do momento que você fez aliança com Ele, a partir do momento que você dobrou o teu joelho lá naquele secreto com Deus, derramou lágrimas na presença dEle, pedindo ajuda, socorro, chamando a presença dEle para a tua vida? Pois é. A partir desse momento o inferno entrou em desvantagem e não percebeu. A partir do momento que Deus ficou do teu lado nessa história, queridos, a partir do momento que o Senhor ficou do teu lado nessa situação, o outro lado já entrou em desvantagem e ainda não percebeu. Você está entendendo o que papai está falando para você? Então não temas. Deus é contigo para você fazer com excelência aquilo que você precisa fazer. Você não precisa sair de casa, olha aqui, com as ferramentas necessárias, ou com recurso necessário, ou com gente necessária para fazer o que Deus botou na tua mão para fazer. Você tem a presença dEle. Você só tem que se preocupar em sair de casa com a presença dEle. Deus, tu está comigo aqui do lado? Senhor, tu está aqui no meu barco? Você está aqui nessa história? Senhor, se o Senhor está aqui, não importa o que está faltando. Se Deus está contigo, não importa o que está faltando. Se for preciso, lá na frente, Ele acrescenta. E se Ele quiser, Ele ainda te dá a vitória sem isso mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Gideão, quando olhou e viu 300, ele olhou e disse, não, Deus, não dá não. Deixa eu falar aqui um negócio para o Senhor. O exército lá parece gafanhoto no vale. Não dá para ir com essa quantidade de gente, não. A gente vai perecer. A gente vai perecer. Não tem a quantidade de pessoas suficientes. Aí Deus olha para ele e diz assim, eu estou colocando o inimigo nas tuas mãos. Eu estou colocando essa vitória diante de você. Eu estou fazendo na tua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui da parte de Deus para ti nesse exato momento. Não importa o que está faltando. Papai está dizendo para você nesta hora, esta vitória Ele põe nas tuas mãos. Não importa o que está faltando. Deus, olha aqui, se Ele quiser, Ele acrescenta. Mas se Ele quiser, olha aqui, se for a vontade de Deus, Ele te dá a vitória sem esse negócio. Está entendendo? Olha aqui, você está entendendo? Deus te dá a vitória sem esse negócio. É. Ele faz do jeito que Ele quer. Gideão queria uma tropa maior. Gideão queria mais gente para guerrear. Gideão queria que o Senhor acrescentasse fileira no seu exército. Mas Deus não fez isso. Deus deu vitória para ele com o que Deus havia determinado. Não acrescentou. Você está entendendo? Papai está falando para você. Ele está cuidando da tua história. O que precisa ser acrescentado, Ele acrescenta. Mas o que Ele quiser te dar a vitória sem, Ele vai dar sem para que saibam que é coisa de Deus na tua vida. É. Para que saibam que é coisa de Deus na tua história. Você está entendendo? Se Ele quiser te dar a vitória aí neste lugar, sem gente influente do lado para ajudar, olha aqui, Ele vai fazer desse jeito. Se Ele quiser te dar a vitória, sem o recurso suficiente para fazer, se Ele ainda assim quiser operar desta maneira, Ele vai te dar, sabe para quê? Para que saibam que não é ouro, que não é prata, que não é dinheiro. Não, é a vontade de Deus, quando Ele quer, Ele faz. Ele encaixa as coisas, as coisas acontecem. E quem olha de longe diz assim, eu bem sei que não tinha condição de fazer isso. Se aconteceu, é de Deus. Eu bem sei que esse negócio era impossível. Se se realizou, é porque foi Deus quem fez. Porque humanamente falando, Ele não teria condição. Ela não teria condição. Foi Deus quem operou. Papai está dizendo, aí vai estar a glória dEle. Aí vai estar a glória dEle, porque saberão que não é coisa dos homens, é coisa de Deus. É Ele que está fazendo através da tua vida. Então não te preocupa, não. Apenas não temas. Faça o que Deus te ordenou fazer. Ele se responsabiliza por você. O importante não é o que você tem, mas quem você tem. Você tem o Senhor contigo. E isso basta. Pode ter certeza. Deus está no teu barco? O inimigo já entrou em desvantagem faz tempo. O Senhor aprovou? O inimigo já foi envergonhado faz tempo. É. E daqui pouquinho isso vai se concretizar na tua vida. Esta vitória já é tua. Levanta a tua cabeça. Você não tem espírito de temor, espírito de covardia, não. Mas espírito de ousadia na presença do nosso Deus. Se você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra é pra tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Eu quero orar justamente com você. Coloca aí o teu pedido, o teu pedido de oração. Vamos orar juntos pra glória do nome do nosso Deus nesta hora. Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Inaltecer teu santo nome. Meu Deus, obrigada, Senhor, por nos fazer entender que não importa o quanto o inimigo está investido contra nós ou o que ele tem levantado contra a nossa vida. Se o Senhor está conosco, o inferno já entrou em desvantagem. Meu Deus, obrigada por nos fazer entender que nós não temos que nos amedrontarmos, não temos que estar com temor, não temos que estar com medo diante das investidas do inferno. Meu Deus, porque nós temos certeza que o Senhor é aquele que nos dá vitória. Se o Senhor quiser, vai acrescentar, sim, o que precisa ser acrescentado. Mas também, se for a tua vontade, tu vai nos dar vitória, sim, pra que saibam que não é a condição, que não é o dinheiro, que não é o status, que não é as influências, não, que não são as pessoas, mas é a tua mão que está fazendo na nossa vida. Obrigada, Deus, por nos fazer entender que o Senhor vai nos levar a lugares além do que as nossas próprias condições nos permitiriam, porque não estamos andando na força do nosso braço, mas estamos confiando na força do teu braço e o Senhor é conosco pra nos dar vitória. Meu Deus, nos ajuda, nos guia, direciona em tudo, abençoa a nossa vida, nos dá livramento, nos fortalece, papai, neste campo de batalha, e eu creio que vitória daqui a pouquinho vai chegar na palma da mão. Se você também crê, toma a pós e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, que papai do céu abençoe poderosamente. Beijo grande no coração, te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém? Beijo grande no coração, te amo em Cristo.